As obras da ponte do bairro Guarani avançaram e a nova estrutura deve ser entregue à comunidade até o final do mês. Para quem não se lembra, essa ponte é uma das que havia cedido durante os temporais do meio do ano e que nós fizemos a cobertura aqui no Balanço Geral. Veja só. No local, os funcionários trabalham desde sexta-feira em uma nova etapa da obra. É a colocação de vigas. Ao todo, seis delas serão içadas pela máquina. Depois dessa fase, a ponte vai começar a ganhar forma. A obra iniciou em setembro de 2021 e deve ser entregue até o final do mês de dezembro. A ponte Antônio Raio caiu em 9 de junho, em consequência das fortes chuvas. O valor investido na reconstrução é do governo do estado, pouco mais de R$ 1,2 milhão. É um alto investimento. Já na época, o prefeito Arivé, que havia anunciado que o governo do estado se comprometeu no envio desses recursos, pontes que acabaram cedendo na cidade de Brusque por uma questão estrutural, por uma questão de obras também que aconteciam. Mas agora a obra, ainda em 2021, estará pronta, trazendo benefício na mobilidade, no trânsito de quem vive pela localidade. Você vê que é outra modalidade de ponte, com toda uma infraestrutura nova, até porque a antiga tinha 50 anos, se não me engano. Quem estava lá na época foi a Juliana Senne, que fez os ao vivos e conversou com as pessoas, com representantes. 50 anos de ponte. Aí você vê, a manutenção tem que ser dada continuadamente, quando os eventos climatológicos acontecem, temporais, fortes chuvas, a constante passagem da água vai deteriorando a estrutura. E é por isso que o município, e qualquer outro município, não serve somente para Brusque, a prefeitura deve estar atenta a esta realidade.